Eu te amo. Pra mim isso é apenas palavras. Mas você sabe o amor que eu sinto por você. Então prova esse amor que você sente por mim. Tudo o que eu quero com todas as forças do coração. Eu vim te dizer. Tudo o que eu quero com todas as forças do coração. Eu vim te dizer. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E este coração, amor, é que eu sinto por ti. Serás pra sempre. E este coração, amor, é que eu sinto por ti. Serás pra sempre. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tudo o que eu quero com todas as forças do coração. Eu vim te dizer. Eu vim te dizer. Tudo o que eu quero com todas as forças do coração. Eu vim te dizer. Eu te amo. Eu vim te dizer. Eu te amo. 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 Amém.